Olha que interessante, esse parque aqui, as carpas, aqui ó, uma maquininha automática de alimentar os peixes aqui, aqui ó, tá caindo comida ali para os peixes, parou, também já tem um monte de comida ali, o parque aqui também é outro, não é bem parque, aqui é um templo, tem um templo ali ó, um templo aqui, é outro lugar interessante que eu achei aqui, pior que eu vinha passear aqui, mas nunca tinha entrado aqui nesse parque, nesse templo né, aí ó, aqui ó, tem um jardim japonês aqui, onde tem as carpas, tem uns totem japonesas, aqui ó, deixa eu filmar um pouco aqui, queria ter tirado umas fotos, mas agora vou filmar aqui, vou filmar mais rápido, que é para que não fica muito comprido, então aqui é um templo, um templo japonês, deixa eu ir lá, um templo japonês, um templo bonito também, aqui ó, esse templo aqui, aqui acho que é o fundo do templo, aqui é o fundo, eu vou lá pela frente agora, e a sombra aí, eu não posso sair no vídeo, não sai no vídeo, mas as sombras saem, ó, o templo japonês, fica aqui em Tatebayashi, isso aqui é de Tatebayashi, a entrada do templo, aqui é a entrada do templo, aqui é a entrada do templo, aqui é que eu entrei, na verdade, a entrada é ali né, Turi, eu entrei pelo fundo, mas agora eu vou sair por aqui, eu entrei por ali por trás, olha o sino que eles tocam aqui, isso aqui é o sino que eles tocam, hoje, hoje parece que não tem nenhum monge aqui não, acho que não sei se tem monge aqui nessa daqui não, aqui é aquele sakura também, aqui é a água sagrada, aqui é a água sagrada, geralmente tem dragão, tem umas esculturas de dragão, geralmente, olha só, olha aí, bonito, muito bonito, fica aqui em Tatebayashi, agora que eu tô vendo uma mulher ali, não sei se é o que ela tá fazendo, não sei o que ela tá fazendo, nossa, não tinha ninguém, agora tá chegando gente, tá chegando gente aqui, bom, aqui é a entrada, bom, eu tô indo, saindo, aqui é a saída do templo, vou sair por aqui, vou sair por aqui para filmar a saída aqui ó, essa aqui ó, essa aqui é a saída, saída do templo, geralmente tem umas esculturas, umas estátuas aqui, aqui não tem, esse aqui acho que não tem, esse aqui não tem nenhuma estátua aqui, bom, olha aí, aqui é a saída, a saída, o templo, eu não sei, eu não sei, Yamaha, tá escrito ali em Kandhi, tá escrito ali em Kandhi, não sei, não sei ler Kandhi, só sei aqui Kandhi de Yamaha, e aqui é a saída, sai por aqui, tem uma estátua aí ó, aqui é a saída, a saída, bom, eu não fui por trás, agora não sei por onde que eu vou, bom, vou filmar de novo ali a saída, a saída do templo, o templo, bom, eu acho que eu tenho que ir para lá né, bom, encerro o vídeo aqui, já filmei muito, encerro aqui,